Música Música É reconhecer as identidades LGBTs e dissidentes, né, para além do sofrimento que se opera, né, por conta dessas experimentações de incidentes. Eu percebo que todo o processo de cuidado da população LGBT, invariavelmente, atravessa, muitas vezes, exclusivamente, a experiência do sofrimento. E aí a ideia, que como acolha LGBT, a gente tem trabalhado com os psicólogos, mas que eu entendo que é uma demanda de saúde, para pensar a saúde mental, ou promoção de saúde como um todo para a população LGBT, é poder reconhecer as pessoas e suas especificidades. Entendendo que ser LGBT é mais uma das características que compõe esse corpo. E não aquilo que define totalmente a experiência da vida daquela pessoa, né, daquele sujeito. Enfim, a gente pode dar muitas nomenclaturas nesses contextos da psicologia para essa experimentação da vida, que é individual, mas é coletiva também. No Acolhe, eu percebi, sobretudo com os profissionais da psicologia, que como é um trabalho voluntário desses psicólogos no Acolhe, quando eles se colocam para fazer o atendimento, eles vão com uma expectativa de que o central da busca por aquele espaço é o sofrimento, por ser LGBT. E não é simplesmente a experiência de uma pessoa que busca um psicólogo, que há um sofrimento psíquico, e porque, enfim, tem várias demandas ali, né. A escuta parece ser sempre enviesada na perspectiva de que aquele corpo, a coisa mais central da experiência daquele corpo é o sofrimento por ser LGBT. E eu acho que isso dificulta em várias magnitudes para se construir política pública, para se construir uma promoção de saúde que seja digna, porque tem a ver com construir e cuidar e promover saúde, uma perspectiva de uma vida digna, que seja para além daquilo que foi designado para esses corpos em ponto de sofrimento. Porque eu acho que é inevitável pensar política pública para a população LGBT sem pensar o contexto que a gente está vivendo. E aí, se eu pergunto, bom, a gente está com um processo dentro do governo que a gente está vivendo hoje, de sucateamento do SUS, por exemplo, de política de redução de dano, sucateamento do próprio SUS. da política de saúde mental, da rede de atenção psicossocial. No que diz respeito à população LGBT, eu acho que a gente tinha que ter muito, uma ampla gama de políticas públicas para cuidar da saúde dessa população que é específica, que tem coisas específicas no seu cuidado, que a população, por exemplo, cis e heterossexual, não tem. Por exemplo, acho que tem uma coisa que é interessante trazer para esse espaço, que são a hormonização para pessoas trans através do SUS. É um processo ainda em muita disputa. E ainda que o acesso da população trans ao cuidado e aos hormônios em si seja feito, e eu digo cuidado no processo da própria transição, seja majoritariamente periférico, ainda no sentido de que não tem um acompanhamento devido. E não só porque a política pública não dá conta, mas porque a medicina não dá conta, porque a gente tem a própria psicologia não dá conta. Então, acho que a gente, quando a gente for pensar a política pública e as dificuldades da política pública para a população LGBT+, a gente tem que entender que as coisas são um pouco mais ramificadas e complexificadas. Não basta a gente chegar lá e falar, bom, precisa que o SUS dê conta da hormonização da população trans, quando a própria medicina ou a própria psicologia são áreas de atuação que ainda estão em disputa dentro de si para construir uma atuação que seja ética com essa população. Então, acho que a gente ainda tem algumas movimentações importantes a se fazer e pensar a política pública para a população LGBT nesse contexto. No Brasil, hoje, é um nível de disputa que a gente está falando que não é só disputa teórica, é uma disputa que está no campo da vida, porque a população LGBT está morrendo. O psicólogo tem um compromisso ético em garantir que políticas públicas sejam seguidas, que uma população seja devidamente não só recebida em relação com esse profissional na sua atuação prática, mas também na sociedade como um todo. Uma coisa que a gente trabalha muito no Acolho LGBT com os profissionais é que eles possuem uma responsabilidade para além da clínica que eles estão atuando como voluntários. Sobretudo, por exemplo, em situações que a gente tradicionalmente fala aqui eu sou psicólogo e aqui eu sou fulano. E enquanto fulano se depara com uma situação de LGBTfobia, por exemplo, no espaço público. Eu entendo que esse psicólogo, com a informação que tem, com a responsabilidade que tem, com a atuação ética, ele tem um papel, não digo de intervir em situações, por exemplo, onde a sua vida pode estar em risco, mas no sentido de comunicar e de se colocar de maneira a deixar explícito que aquilo não é condizente, que aquilo não está certo, que aquilo não é razoável, que aquilo não é ético, que aquilo não é digno, que aquilo é violento para em relação ao corpo. Só que não há como ser neutro na experiência da vida, né? No espaço clínico, sempre vão ter que ser manejadas situações de violência, porque há discrepância na experimentação desses corpos. Na qual LGBT, por exemplo, boa parte dos profissionais são profissionais heterossexuais e brancos. Isso tem um impacto, porque boa parte da população LGBT+, que busca o cuidado nesse espaço, não são pessoas heterossexuais, obviamente, mas também não são pessoas brancas. Então, há um descompasso onde a gente tem que reconhecer que a experiência, por exemplo, da violência dentro do espaço clínico ou da atuação enquanto psicólogo, não é uma coisa diferente do que está acoplado à experimentação da vida, tanto do corpo do psicólogo, quanto do corpo da pessoa que está procurando ajuda ou que está em relação com esse profissional. Nós temos não só um dever, mas uma responsabilidade, porque a nossa atuação é num campo muito sensível. E a gente já sabe, por toda a nossa história, enquanto profissão, que esse campo do cuidado e saúde mental, ele é extremamente importante. A gente passou agora por dois anos de pandemia e isso se torna cada vez mais alarmante. O Acolha LGBT+, ele surge em setembro de 2020. E, óbvio, os atendimentos hoje ainda são prioritariamente online, porque a gente reconhece, por exemplo, que tem pessoas que não vão conseguir acessar um psicólogo de qualidade na sua região. A gente abrange o país inteiro, então a gente consegue que pessoas LGBTs que estão numa cidade pequena, onde não tem acesso a muitos psicólogos, consigam fazer um atendimento psicológico com um profissional de outro estado ou outra cidade, online, mas que é um profissional que está devidamente capacitado para fazer esse atendimento. Seja qualquer desses lugares que a gente se colocar para o enfrentamento, ele tem que ser feito de forma ética e tem que se estender como a nossa atuação em relação à vida, porque pessoas LGBTs nos atravessam cotidianamente, não única e exclusivamente quando elas estão em sofrimento ou precisando de um profissional. Pessoas LGBTs são pessoas que estão atravessando as nossas vidas, que compõem a relação com o mundo, inclusive somos nós também profissionais da psicologia. Então acho que a gente precisa aí trabalhar algumas coisas, sobretudo no campo aí também de reconhecer que ser LGBT não é uma questão de doença, não é uma questão... Acho um absurdo em 2022 a gente ter de retomar isso, mas é importante. Não se trata de um adoecimento ou um desvio social, um desvio de personalidade ou de qualquer ordem de desvio, mas sim de uma experimentação totalmente legítima da vida. E isso precisa ser não só respeitado, mas se eu estou tendo que retomar isso agora em 2022 é porque a gente ainda está disputando a dignidade das vidas LGBTs.